Fala, galera do canal! Vamos focar! É Divaldo Nascimento, o seu professor de Biologia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperte o sininho e dá aquele joinha. Minhas redes sociais estão aqui. Me segue no Instagram e no Facebook. A aula de hoje é sobre o Reino Protista. Você irá aprender tudo sobre o Reino Protista. Então, roda a vinheta e vamos à aula! Vamos focar! Então, galera, a gente passa a analisar agora as características gerais do Reino Protista. Informações de suma importância para vários vestibulares do nosso país, principalmente com relação ao Enem. E a primeira informação que eu trago para você, a primeira característica que eu trago para você é que os protistas são todos eucariontes. E aí você tem que lembrar que nós temos cinco reinos da natureza. O Reino Monera, o Reino Protista, o Reino Funjo, o Reino Planta e o Reino Animalia. O Reino Monera é o único Reino Procarionte. E o Reino Protista ou Protoctista é o primeiro Reino Eucarionte. Outra característica muito importante. O Reino Protista é representado pelos protozoários, pelas microalgas e macroalgas. Ou seja, os representantes de cada reino você precisa saber, tá certo? Então, se você voltar lá na minha aula de Reino Monera, eu coloco para você que representantes do Reino Monera, bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Representantes do Reino Protista agora. Protozoários, microalgas e macroalgas. Informação muito importante, fica ligado. Alguns são autótrofos por fotossíntese. Ou seja, o processo de produção do próprio alimento acontece através da atividade fotossintética. Enquanto que o Reino Monera apresenta indivíduos autótrofos por fotossíntese e autótrofos por quimiosíntese. Alguns aqui são heterótrofos por simbiose ou mutualismo. Ou seja, é aquela relação onde os dois indivíduos são beneficiados. Por saprofagia, é aquela relação onde o indivíduo é responsável pelo processo de decomposição da matéria morta. E por parasitismo, que é justamente aquela relação onde o agente provoca problemas ou danos à estrutura do indivíduo que ele está parasitando. Então, os protistas apresentam grande importância econômica. Por quê? Porque algumas algas e também algumas microalgas são utilizadas comercialmente. Por exemplo, os alimentos orientais, eles são produzidos com folhas de macroalgas. As algas verdes. Alguns tipos de açúcares utilizados para a produção de vários alimentos, como, por exemplo, as carragenanas, que são açúcares de um valor considerável comercialmente. Como, por exemplo, o açúcar aga-agar, que é utilizado em laboratório como meio de cultura e é utilizado para a produção de cápsulas de remédios. E o açúcar algino-alginato, que é utilizado na produção de tintas, colas e vernizes. Então, é por isso que eu coloco para você aqui. Apresentam importância econômica. São indivíduos unicelulares e também podem ser pluricelulares. São todos aeróbios. Ou seja, nós temos indivíduos aqui que usam o oxigênio como ou para atividade metabólica. Mais uma característica para você. Alguns são patogênicos e outros são de vida livre e inofensivos, por exemplo, aos seres humanos e a outros grupos de animais também. Mas alguns são muito patogênicos, como, por exemplo, o protozoário que provoca uma doença chamada amebíase. Ou como, por exemplo, o protozoário que provoca uma doença chamada malária. Ou como, por exemplo, o protozoário que provoca uma doença chamada de leishmaniose visceral ou tegumentar. Reprodução sexuada e assexuada. Aí, quando eu for detalhar a classificação do reino protista, eu vou falar aí sobre cada tipo de reprodução para você. E alguns são de vida livre, como eu acabei de colocar. Transitam livremente no meio e não são agressivos aos seres humanos e nem a outros grupos de seres vivos. E o reino protista está organizado em oito filoas. Então, galera, o reino protista está organizado em oito filoas. Sendo ele o filo protozoa, que é representado pelos protozoários. Todos os protozoários estão dentro desse filo aqui. Tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é falar sobre protozoário, outra coisa é falar sobre protista. Presta atenção. O filo euglenófita, que é representado aqui por microalgas. O filo crisófita, representado por microalgas. E o filo pirrófita, também representado por microalgas. Nós vamos detalhar cada filo desse para você. O filo clorófita, que é representado por macroalgas verdes. O filo rodófita, que é representado por macroalgas vermelhas. O filo feófita, que é representado por macroalgas pardas ou marrões. E o filo giminomicota, que representa indivíduos que apresentam características de protistas e de fungos. E alguns pesquisadores colocam que os indivíduos que pertencem ao filo giminomicota transitam do reino protista para o reino funge. Uma informação muito importante. Nós temos aqui o filo protozoa, indivíduos unicelulares. Filo euglenófita, indivíduos unicelulares. Filo crisófita, indivíduos unicelulares. Filo pirrófita, indivíduos unicelulares. Filo clorófita, indivíduos pluricelulares. Rodófita, indivíduos pluricelulares. O filo feófita, indivíduos pluricelulares. E o filo giminomicota, nós vamos encontrar indivíduos uni e pluricelulares. Informação importante. Fica ligado nisso. Então, galera, essa foi a aula sobre introdução ao reino protista, onde eu abordei as principais características do reino e a sua classificação. Beleza? Se inscreve aí no meu canal, aperte o sininho e dá aquele joinha. Me segue nas redes sociais e vamos focar! Até a próxima aula! Valeu! Tchau, tchau!